Momentos são iguais àqueles em que eu te amei Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei Eu escrevi na fria areia um nome para amar O mar chegou, tudo apagou Palavras levam ao mar Teu coração, praia distante em meu perdido olhar Teu coração, mais inconstante que a incerteza do mar Teu castelo de carinhos, eu nem pude terminar Momentos meus que foram teus Agora é recordar Eu escrevi na fria areia Um nome para amar O mar chegou, tudo apagou Palavras levam ao mar Teu coração, praia distante em meu perdido olhar Teu coração, mais inconstante que a incerteza do mar Teu castelo de carinhos, eu nem pude terminar Momentos meus que foram teus Agora é recordar Um nome para amar Teu coração, mais inconstante que a incerteza do mar